Mas você sabe que me botaram aqui na sua lista hoje aqui, uma coisa curiosa, uma coisa curiosa que eu quero saber se é verdade, porque nós temos o nosso momento do Sônia Abrão aqui, o Sônia Abrão é quando vem uma fofocada. Não, mas é a cadeira, e a cadeira que desestabiliza o negócio. A cadeira foi muito boa. Essa cadeira foi muito boa. Não, você me levou lá atrás na memória da negociação, aí o cara falava assim, você vai ganhar tanto, eu não, tá bom, já tá cheio de medo da cadeira, né? Eu quero essa fofocalhada aqui, eu quero ver o seguinte, aqui ó, Fabiola Réper, que estava na coluna Zap, o jornal agora, disse que o clima ficou pesado e que ambos teriam saído no tapa durante as gravações com o Marcos Pasquim na novela. Ah, eu e Pasquim? É isso aí, é. Isso é lenda. É verdade, aqui, lê aqui, lê aqui, bicho, lê aqui. Quando foi isso, cara? A produção manda pra mim isso. Ah é, te mandaram? Aí, é aqui. É, isso mesmo, tá escrito aqui. Lê aí, o que que tá escrito aí? Tá escrito aí, durante as gravações, desculpa, na cansa, saiu da empenha, né? Deixa eu falar sobre a empenha. Fala sobre isso aí. Sair na porrada, é porque eu acho que... Não, mas eu sou amigo do Pasquim, ele sabe, a gente é amigo também. Mas o Pasquim apanha dele, o Pasquim apanha dele, meu irmão. Não, não. Pasquim, partiu aquele jeito de baladino dele? Ô, meu filho, aqui é casca grossa. Pasquim, Pasquim é um amor, Pasquim é um amor. O Pasquim fez balé, bis, dançamos, Pasquim é um amor, Pasquim é um amor. Pasquim é um grande cara, Pasquim é um cara até ingênuo, assim, não colocando isso de uma forma pejorativa, mas é um cara muito do bem, que ele não vê maldade, nada. É verdade, é isso mesmo. A gente foi muito parceiro, você é muito colado com ele. É, sou, né? Então, a gente se distanciou depois de um tempo, cada um vai para um lado, mas a gente foi uma parceria muito grande. Mas que porra é essa notícia? Eles têm que vender matéria, tem que ser sensacionalista. Nunca aconteceu nada disso? Você nunca discutiu com ele, de nada? Nunca. Que maluquice, hein, mesmo? É, eu já sabia, mas assim... Mas as pessoas inventam coisas, velho. Mas o Pasquim quando começou a fazer, teve uma treta lá na novela, teve uma treta na novela Cubana... Cubana Cana. Não, foi quando ele... Uga-Uga. Quando ele assumiu uma... Ele fazia um personagem, o Van Damme, que era o meu irmão na novela, eu fazia o Baldock. Não, era a Naíse Belo, era a nossa mãe. Uga-Uga. 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 E aí teve uma coisa lá que o Lombardi me ligou e falou, olha, esse rapaz, eu vou começar a botar ele mais incisivamente. Viu, Humberto? Isso é um segredo aqui que eu estou falando aqui. Aí ele disse, nunca ninguém soube disso. Ele falou, vou botar esse... Como isso aqui é para isso mesmo, né? É para a gente depois, né? Nessa idade, né? A gente tem que revelar algumas coisas. Aqui é muito pouco. Exatamente. Vamos falar de tudo. Daqui a pouco eu vou abrir tudo. Quero saber. Mas aí ele ligou para mim, Humberto, olha, eu não quero te atrapalhar, mas você cuidaria dele, juro por Deus. Ele me pediu isso. Assim, tipo, ele vai ter uma carga maior, o texto é complicado, tem que ter velocidade para falar, isso, aquilo, essa coisa, o texto do Lombardi é assim. É difícil o texto do Lombardi, né? É, você conversa como quem estivesse aqui. E aí, porra, está gostando do podcast que a gente está fazendo aqui, Rabelo? Você tem sempre esse desempenho e tal. Ontem eu estive surfando lá, hein, cara? Pô, estou começando e foi muito bom na prancha, né? Tomou açaí depois no quiosque e tal, não sei o quê. Estava azedo e tudo, que nem quem me falou que estava azedo, né? Deram uma multa no teu carro, né, compadre? Pô, e tal, não sei o quê lá. São vários assuntos que tu não tem que contextualizar e nem você tem que ir muito a fundo. Glória Menezes chegou para mim na Viralato e falou isso. Você entende isso aqui, Humberto? Falei, isso não é para entender muito. Isso é para você falar e contar, tem agilidade aí, é multi-assunto dentro de uma frase única do que acontece. E aí ele me pediu esse feedback, esse apoio assim. Falei assim, não, pode mandar vir, manda vir, está comigo mesmo. A gente ia para casa, só contestando isso daí, né? A gente ia lá para casa, eu e ele, eu falava para ele tudo isso, a gente conversava sobre texto, a gente estudava texto junto para ele, o que o Lombardi me pediu e, pô, pegou perfeitamente bem, pegou super bem, se deu bem, tanto que pegou o posto. Eu fiquei numa idade mais acima do que ele precisava, o Pasquinha mais abaixo. Você passou o Bastão Zé, passou o Bastão Zé, passou o Bastão Zé. Mas ela fala que você abandonou a novela, aqui ela fala que você abandonou a novela, tu saiu da novela? De qual novela? Dessa novela, aqui, ó. Cubana Khan. É, falou que você ficou puto e saiu da novela. Ah, mas aí ali foi uma outra coisa ali, não teve nada a ver com Pasquinha, nem nada disso. Então conta para a gente que aqui a gente... Ali foi um problema mesmo de logística profissional, nos arrebentando de trabalhar, fora do contexto natural, sem ter infraestrutura e você se desgastando, 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 arrebentando de trabalhar. Eu realmente cheguei e procurei a editora e a geral da empresa e falei, ó, é o seguinte, bicho, sabe, há algum jeito aí que eu não estou feliz nisso aqui. Não está legal. O personagem era maravilhoso, adorava o Carlos Camacho, mas teve um percurso que, nesse tempo para cá, eu estava discutindo muito com o Lombardi, entendeu? E ele não fazia o que foi cumprido comigo. Ele não cumpriu, ele sabe, você sabe. Você sabe. O Lombardi é um barato. Eu gosto muito dele. Ele veio de São Paulo, eu estava velejando, eu nessa época eu ficava mais dentro do veleiro, morando dentro do veleiro, lá no Clube Naval Charitas, ficava morando dentro do veleiro. Eu preciso conversar com você que eu tenho um trabalho que é para fazer contigo e tal, não sei o que. Eu falei, vai estar tudo direitinho com relação aos capítulos e tal, não sei o que. Não, eu vou conversar. Onde você está? Estou chegando de avião e tal, não sei o que. Eu falei, então você chega de avião e me espera ali no Clube, no Yacht Clube do Rio de Janeiro. Vou te pegar ali no Yacht Clube de Janeiro. No Yacht Clube de Janeiro, você fala só que você vai me esperar lá, pode falar no meu nome, que você entra e fica lá na varanda, lá, conversando no cais ali, que eu estou ali. Aí eu cheguei de veleiro, atravessei a Bahia para pegar ele e nós conversamos dentro do veleiro. Devei ele para velejar. Ele ficou oito horas comigo dentro do veleiro. Eu fui atravessar a rasa. Fui lá na Ilha Rasa, dei a volta na rasa e voltei com ele dentro do barco. Que maravilha. Porque ele nunca tinha velejado, ficou amarradão. Que barato. E aí ele foi me contando de tudo, de personagem e tal. E nós fizemos ali alguns acordos, né? Sobre... Como seria o negócio da Galácia. Aí o negócio foi tomando um rumo que nem ele mesmo... Mas não era culpa dele muita, não. A culpa foi mais... Tem algumas coisas que aconteciam na TV Globo, entendeu? Que eu acho que isso já está superado de tanto acontecer. Que às vezes as logísticas, muitas vezes as logísticas de determinadas novelas direcionadas da produção para com a equipe de elenco e tal, não sei o que, embolava muito, entendeu? Coisa de falta de organização de roteiro. Então, sacrifica demais a gente. É uma coisa muito... Nós temos assim, protagonista de uma novela é de 70 a 100 páginas por semana. É uma loucura para deparar, é verdade. Estudar, saber como é que está... Quando você sai dali, você não pode descansar. Você tem que estudar o dia seguinte, né? Eu fazia sempre assim, sempre faço assim. Vou fazer uma outra novela agora. Da Glória Pérez, a Travessia. Travessia. Já falo com a família, já falo com todo mundo. Olha, eu parcialmente vou estar ausente porque eu preciso me concentrar nisso. Então, você se anula. O ônus é muito caro, entendeu? Fica em falta os filhos, fica isso, fica aquilo. Aí quando você, no meio do percurso, você se deu, se doa tanto para isso e as coisas não funcionam dessa maneira, ainda pioram a sua vida, transtornam a sua vida. Aí eu ali, eu dei uma chutada no balde mesmo. Aí falei para o Mário Lúcio, que era o diretor-geral da empresa, ele deu um jeito. Porque estava gravando muito, era de manhã, de tarde, à noite, à noturna, na casa do cacete. Era, 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 era... Era assim, aí a gente chegava para gravar, por exemplo, eu chegava às oito horas. Cara, eu gosto de chegar e trabalhar. Eu não gosto, é claro, que você espera muito, né? Essa profissão e tal, mas um protagonista esperar, alguma coisa está errada. O cara tem que estar trabalhando. Aí você, pô, você comprometia o meu sábado, o meu domingo, que aí eu ia ter que gravar sábado e domingo, porque chegava às oito horas da manhã para gravar. E aí só ia fazer a minha primeira cena uma da tarde, depois do almoço? É, ia, pô. Pô, era o momento de você ter que estar aí em casa, entendeu? Ou estudando, ou descansando. Ou descansando, porque o pedreiro era braba e tal, não sei o quê. Uma novela complicada, com o Wolf. E era maravilhoso, era uma novela, um personagem que eu adorei fazer. Adorava o Camacho, pô. Foi uma pena, mas foi uma... E aí como é que foi aí? Aí tu falou, vou sair, quero sair. Não é vou sair, quero sair. Não é assim, você não tem essa atitude, eu vou sair. Você toma um estado de espírito que você não tem mais condição de continuar. Você fica completamente exausto, estressado. A cabeça começa a dar problema, as coisas eram assim. Aí saia de lá às vezes sem completar o meu plano. Quer dizer, aí eu ficava para privilegiar certas outras pessoas do elenco, que talvez tivesse maior comprometimento de proximidade com a produção, essas coisas. Eu, como nunca trabalhei dentro desse esquema, nunca fiquei pedindo nada de privilégio nenhum a ninguém, de horários para fazer jabá ali, para viajar para fazer isso aqui e ali. Não, me dedicava inteiramente àquilo. Então eu achava que eu estava sendo injustiçado, entende? Então eu ia na diretoria geral logo e falava logo com o cara e falava o que estava acontecendo e tal, não sei o quê. E eles sempre muito, muito, muito legais, muito Mário Lúcio na época. Deus o tenha, um cara que tem muito carinho e estima pelo Mário Lúcio. Eu conheci ele, eu estava na Globo, eu conheci ele. Eu andava todo de branco, não lembra? Eu andava de branco. Isso, aí ele me acolheu muito bem e falou, não, pode deixar que eu vou ajeitar essa situação, vou ajeitar essa situação para você, para você poder ficar tranquilo, mas você vai ter que retornar. Tinha situações assim sempre muito difíceis de lidar, entendeu? Até mesmo com certas partes, com certas pessoas do elenco que subiam muito na cabeça, entendeu? O sucesso e passavam a ter atitudes assim... Mas o Pasquinha não tinha nada a ver com isso, porque botaram na conta do Pasquinha essa notícia aqui da Fabiola Rádio. Ela não pode falar a verdade, entendeu? Ela tem que jogar para cima de alguém e fazer de conta, na conta dele e na minha. É na tua, é na tua conta aqui. Mas não tem nada, está esclarecido aqui, olha. Que bom aí, temos aqui o nosso papagaio para esclarecer. A verdade nunca falha, meu filho. É só você estar com ela que o tempo faz tudo se resolver. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.